Olá pessoal, já estamos aqui no ensaio para a quaresma, já primeiro domingo da quaresma, então como nós já temos sugeridos, graças a Deus já é o terceiro ano, canto de entrada, canto de comunhão, a gente queria sugerir uma fórmula própria do ato penitencial, aí o André tem uma melodia muito legal, porque ela recebe, ela se encaixa em qualquer letra, e as letras são enormes da proposta aqui da pareça. Isso, lembrar que o ato penitencial tem três fórmulas de fazer, é aquele que a gente, o que vai mudando, aliás muda, a única coisa que não muda é o fecho, que é a oração final que o padre faz, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, isso aqui não muda nas três fórmulas, mas tanto o convite do padre quanto o que o povo diz, muda nas três fórmulas, né? Normalmente os padres fazem um convite meio geral, mas poderia ser mais preciso, né? Mas, na primeira fórmula, a Assembleia diz, confesso a Deus Todo-Poderoso e a voz entre irmãos e irmãs. A segunda é, tem compaixão de nós, Senhor, o padre começa, e a gente completa porque somos pecadores, e aí vai. E a terceira fórmula do ato penitencial é essa lindíssima, que é a recomendada para os domingos, né? Que a gente é um louvor ao Senhor, né? Ao Senhor Jesus. E a gente vai dizer, Senhor, que sois isso, que fazeis aquilo, que sois maravilhoso, né? Sempre tem um atributo do Senhor em que a gente louva, né? Reconhece Ele pelo que Ele é. E tem de piedade de nós, e o povo tem de piedade de nós, né? E, inclusive, essa fórmula terceira do ato penitencial, como a gente já trouxe o quiri e eleis, que é o Senhor que tem de mim na hora, lá dentro do ato penitencial, a gente não reza ele depois, né? Pois que acabou o ato penitencial, normalmente tem o quiri. Mas nessa terceira fórmula, não. E lembrar também que o ato penitencial, ele pode ser substituído pela expressão do povo, né? Que é bacana de fazer. Geralmente na Páscoa, né? Isso. E daí vai direto para o glória, tem a expressão e terminada tem o rito, lá no final do missal tem, e depois vai direto para o glória, né? Muito bom poder fazer essa experiência também, né? De sermos lavados de fato ali com a água ali, né? Mas, bonito, esse aqui que eu fiz também já faz tempo, eu tive alguma liberdade no tratamento do Senhor, tem de piedade de nós essa expressão, o Cristo, o Senhor, virou uma espécie de refrão, né? E o povo já entra direto com o Senhor tem piedade de nós. Fica assim, ó. Dá para adaptar. Se você for olhar, eu tenho esse meu missalzinho aqui, para o uso do povo, né? Aqui tem várias fórmulas dessa terceira fórmula, tem várias maneiras de louvar o Senhor aqui, de fazer as súplicas todas. A gente vai pegar da quaresma, né? Para a quaresma nós temos três sugestões, né? Isso, tem três sugestões para a quaresma. Nós vamos pegar a primeira aqui. E ela dá para adaptar para qualquer um, porque é meio salvodeado, assim, né? Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente, antes de nos aproximar do vosso altar. Vem de piedade de nós. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores. Vem de piedade de nós. Senhor, que confiastes a vossa igreja, o ministério da reconciliação. Vem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, tem de piedade. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Bonito. É bonita, sim. Muito bonita. E ela também dá para fazer a abertura das vozes. Só que na voz da Raquel, acho que vai ficar mais bonito. As invocações ali. Mas é muito interessante ser um solista nesse caso, né, André? Porque é bem salmodeado, né? E aí o restante do ministério, né? Dos cantores do grupo, entram nessa parte, né? Tem de piedade. E foi a parte que nós cantamos juntos. Isso. Exatamente sugerindo que o povo entre nessa parte também, né? Então, vamos lá.